Novo Ambientale, móveis planejados, agora em novo endereço pra você, na Avenida Rodrigues Alves. Um showroom todo planejado pra você aqui. São móveis 100% MDF, fabricação própria e o prazo de entrega maravilhoso, Ricardo. Estamos entregando em 15 a 20 dias. Agora vamos passar o novo endereço pra você. Avenida Rodrigues Alves, o número... 3463. O telefone... 32065363. Novo Ambientale, pra você, agora em novo endereço, Avenida Rodrigues Alves.